Com certeza ficamos honrados em ter o privilégio de servir a peneira 15 desse lote que foi campeão aqui na Dulce Errado. Foi um café que foi lançado como edição especial. Servimos ele na cafeteria nas versões expresso e filtrado até o mês de abril. E o nosso cliente também teve a oportunidade de comprar o pacotinho para preparar em casa, tanto aqui no nosso ponto de venda, que é a cafeteria, quanto através do nosso e-commerce. Realmente é um café que gerou muitas experiências sensoriais aos apreciadores. O café singular e que chamou atenção principalmente pelo cuidado que o produtor teve em todos os processos, o carinho no pós-colheta, que potencializou características que chamou bastante atenção em termos de aromas e sabor. O propósito da cafeteria Dulce Errado é valorizar os nossos produtores cooperados e acima de tudo evidenciar o trabalho que eles têm feito de qualidade da porteira para dentro, dentro de suas propriedades. Então, mais uma vez, foi motivo de orgulho trabalhar com esse café toda a nossa equipe de baristas. Foi um desafio, inclusive organizar melhor harmonização para potencializar ainda mais a experiência do nosso cliente ao degustar uma xícara desse café. E aí